e Amanhecer na querência. Mas vá. Um programa. Você está ouvindo Amanhecer. Amanhecer na querência. Mas vá. Mais um programa. Nossa FM. Esquenta da virada. É na nossa. Nossa. Virada de ano na rádio mais feliz do Brasil. É só aqui na nossa. Dois mil e vinte e três tá chegando e a nossa FM. Pode falar. Não quer que você ouça tristeza. Sábado véspera de ano novo. Das oito da manhã até a hora da virada só música pra cima. Mas eu gosto assim. E vai ter som pra todos os gostos e todas as cidades. Você prepara a ceia que a nossa FM preparou a playlist com aquelas que você quer ouvir. Curtir, matar saudade e entrar feliz da vida em dois mil e vinte e três. Eu acordei com a pincel. Ouvindo a nossa trilha sonora. Nossa FM em dois mil e vinte e três. A rádio mais feliz do Brasil. O aplicativo mais moderno do Brasil. Nossa, 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 nossa. Nossa Play. Baixe agora na Play Store para Android e Apple Store para IOS. Nossa Play. O mundo na palma da sua mão. O rádio tá on. A TV tá on. Conectados no som. Vai ficar tudo bom. E você tá on. Conectamos você. O rádio tá on. A TV tá on. Da multidela streaming podcast e ligado em você. Acaerte. Quem tem conteúdo transforma. De segunda a sexta às oito da manhã. Bom dia da nossa. Nossa. CYU cinco três sete FM noventa e nove ponto nove. Transmitindo para todo o norte catarinense. Nossa. Rádio Nossa. O melhor da música gaúcha. E tradição no seu sabadão. Amanhecer na querência. E tradição no seu sabadão.